Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E eu recebi, alguns dias atrás da Square, o Final Fantasy VII Rebirth, né? A segunda parte aí do remake de Final Fantasy E eu já joguei algumas horas, eu ainda não terminei o jogo, mas eu quero falar um pouquinho de minhas impressões, né? Meio que em análise, assim, analisando o jogo Mas meio que mesclando ali as primeiras impressões, pelo fato de que eu também não tô, tipo... Nem... Eu acho que eu não cheguei ainda na metade do jogo, talvez Eu vi que é um jogo meio extenso, acho que ele dura... Pode durar até umas 50 horas ali, 40 horas ali E eu tô fazendo as coisas mais calminhas ali, então ainda pode demorar um pouco aí Mas, vamos comentar um pouquinho aí, né? Sobre o Final Fantasy VII Rebirth, essa segunda parte Falando dos seus pontos positivos, os pontos negativos do jogo Que agora se tornou um jogo de mundo aberto, então tem algumas coisas pra gente comentar, né? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos comigo pra esse vídeo Bem, o Final Fantasy VII Rebirth, ele é a continuação do Final Fantasy VII Remake Então você precisa necessariamente, claro, ter jogado o remake Inclusive, eu vou partir do pressuposto que vocês jogaram E só vou atualizar algumas coisas aqui que tem lá, né? Tentar relembrar algumas coisas que tem lá, porque até eu esqueci de alguns detalhezinhos Mas basicamente o jogo segue quase a mesma premissa ali O combate é bem semelhante, né? E até algumas estruturas Só que ele muda pelo fato de que agora é um jogo de mundo aberto Então ele adiciona algumas coisas também, alguns minigames, algumas coisas novas pra você fazer no mapa E ficou interessante até, né? E a galera tá elogiando muito o Final Fantasy VII Rebirth O que aí ele recebeu 90 e pouco de nota, né? Talvez seja um dos primeiros jogos aí que a gente tem quase uma certeza que deve concorrer a jogo do ano Talvez, dependendo dos lançamentos Mas vamos lá, vamos começar falando aqui então Do combate do jogo, né? Que eu acho que é uma das mecânicas principais Que basicamente o combate do jogo ele é uma mescla, né? De uma ação meio tático Não chega a ser turno, né? Você ataca utilizando quadrado, esquiva em tempo real Mas quando você vai selecionar os menus pra selecionar uma habilidade O jogo meio que dá uma pausa, né? Você escolhe qual habilidade você vai utilizar Eu acho esse combate bem divertido Você tem a barra que vai enchendo conforme você ataca E essa barra, né? Uma espécie de barra de ação Você só consegue utilizar habilidades ou magias Conforme você tá enchendo essa barra aqui Né? Você ainda tem os Limites Breakers ali Você tem as Invocações também, né? Que você já tem logo de início de jogo ali Algumas Invocações você pode utilizar Você tem ali as matérias por padrão que você equipa nos itens Essas matérias que vão te dar as habilidades Algo bem básico ali que a gente tinha no Final Fantasy VII Remake, né? Até no clássico E aqui o combate, né? Ele tá dessa mesma maneira Eu acho ele bem divertido Eu acho ele bem gostoso de jogar Até porque ele é legal pelo fato de que a gente tem mais personagens aqui A gente pode ficar trocando entre esses personagens, né? E a jogabilidade deles muda Você tem o Red, que é legal Você tem a Tifa e o próprio Barret Que eu acho muito legal Eu tô gostando de jogar com o Barret agora Tô achando ele muito mais forte Do meu ponto de vista ali Então o combate funciona mais ou menos dessa forma A diferença é que agora o combate tem algumas coisinhas de ataque em conjunto Que ele é mão pro que é o Chrono Trigger, né? Então a gente pode utilizar ataques em conjunto Que isso é fora do Limite Breaker, né? Então é um ataque em conjunto que você tem com alguns personagens Tipo o Cloud com a Tifa, o Cloud com a Elif E você pode combar ali E isso daí vai dar alguns efeitos Tipo aumentar o atordoamento do inimigo Quando o inimigo fica atordoado, ele fica caído E você causa muito mais dano Então ele tem uma barra de atordoamento Né? Então você tem vários efeitos desses combos aí Juntos que você vai fazendo É bem legal Funciona bacana aí o combate Eu tô achando ele até agora bem gostosinho de jogar Não me enjoa Ele tem um ritmo muito bom ali De tempo de luta Até com os chefes ali que eu lutei Eu senti que tem alguns momentos do jogo Que ficam bem difíceis Uma parte logo no começo ali Que você vai tendo que progredir Você tem que passar pelo pântano Tem um inimigo ali Que eu fiquei meio travado Eu falei Pô, vou voltar Vou fazer umas sides Vou tentar dar uma upada no que dá Aqui porque eu tava levemente sofrendo ali Né? Então assim Eu achei que a dificuldade do jogo no normal Tá bacana ali Tá apresentando bons desafios aí Até o final do jogo Eu acredito que isso vai aumentar mais ainda Né? Juntando com esse elemento de combate A gente tem agora Tipo os níveis da arma E um pH Conforme você vai evoluindo E o nível de grupo vai aumentando Você tem tipo um nível de grupo Você tem esse pH Que é o nível da arma E esse pH são pontos Que você pode distribuir Em uma espécie de árvore de habilidade Essa árvore de habilidade Ela funciona mais ou menos Como algumas passivas Tipo aumenta seu ataque Ou aumenta Sei lá O dano mágico No caso da Aerith Mas também ele adiciona Alguns elementos ativos Né? Como você poder utilizar Um outro parceiro da pare Pra fazer algumas ações Ali no meio do combate Ou ele entra na frente Pra te defender Então você tem Aí esses elementos Que ele vai criar Uma espécie de build A parte das matérias Né? Então funciona como uma espécie De árvore de habilidade Ainda tem que explorar Mais um pouquinho isso Mas eu estou upando A princípio aqui As habilidades mais passivas Que pra mim Elas parem já tem um efeito Mais imediato São mais interessantes Pro combate pra mim E o jogo Como eu falei Ele virou um jogo De mundo aberto Né? E assim O mundo aberto dele Até onde eu vi Tá bem interessante Ele varia muito Você tem mudanças Bruscas de ambientação E elementos em cenários Que são diferentes Eu só achei muito legal O que você não se sente Que você tá sempre Naquele mesmo mapa Você sente Pô aqui realmente Eu tô nessa área Essa área tem um bioma Totalmente diferente Ou aquela outra área Ali que você tem que utilizar O choco Pra fazer um tipo de coisa É um outro tipo de bioma Então você tem ali Bastante biomas Desse mundo aberto Que me achei Achei bem interessante Eu acho que ainda vou ver Bem mais ali Né? E você tem os chocobos Juntando com isso Que serve pra você Se locomover mais rápido No mapa Eles são as montarias Ali do jogo Né? Não sei Não tem muito O que falar disso E a gente Também Tem algumas atividades No mapa Uma delas São as sidequests Que as sidequests São um sidequests Basicamente você vai Chegar no NPC Você vai conversar com ele Vai aparecer um ícone verde No mapa Você pode fazer Essas sidequests E você pode também Pegar num quadro de aviso Que fica na cidade As sidequests São as mesmas sidequests Só que tipo Ao invés de você ir lá Falar com o NPC Você vai no quadro de aviso Já habilita todas as sidequests Que você quer Né? E aí você vai E começa elas Então você tem elas Centralizadas nesses quadros de aviso Mas você pode chegar até o NPC Propriamente Pra começar E as sidequests Elas são simples ali Elas mudam um pouquinho Ah Tive uma sidequests Que eu tive que coletar Umas flores E montar o negócio corretamente Uma outra Eu tive que investigar Umas relíquias Então você tem que usar O chocobo pra farejar Outras são simplesmente Derrotar inimigos Uns inimigos bem diferentes Que tem ali no mapa Até podem ser difíceis Outras ali São apenas você pegar itens Aquela fatquests Elas são básicas assim Mas elas tem uma variedadezinha ali E o legal das sidequests É que Muitas vezes você tem Meio que um personagem Da pare associado A essa sidequests Então no caso Fui coletar flores Tinha a Erif lá Um outro lá Foi o Red E aí você desbloqueia Alguns diálogos Um pouquinho com esses personagens Então querendo ou não Você é meio que recompensado Com o lore Ali nas quests Desses personagens Algumas conversas E tal Então as sidequests Acabam sendo mais úteis Nesse quesito também E elas são recompensadoras Você precisa fazer em alguns momentos Elas não são ruins Eu achei elas ok Mas também não é nada assim Você não vai ter Até onde eu vi agora Uma sidequests Nível Skyrim Que vai ser um negócio A parte ali Você vai ter uma linha Totalmente diferente Ainda não encontrei isso Mas elas são nesse nível aí Onde você conhece mais os personagens E junto com as sidequests Você tem as atividades de mapa Que é relacionado ali Ao Shadley E você vai fazendo algumas coisas Que o Shadley vai te pedindo Você tem umas torres Que é nível Ubisoft Que você vai e desbloqueia a torre Só não precisa escalar É só você entrar Clicar na torre E fazer o negócio Não tem nada muito mirabolante Essa torre revela Algumas coisas ao redor E existem algumas atividades Que você vai fazendo E você vai ganhando pontos Com o Shadley E você pode trocar Algumas coisas com ele Né Essas atividades variam Tem umas que eu achei Mais interessante Que é tipo Tinha uma atividade que Era tipo um Tower Defense E você fica com gráfico de Play 1 Eu achei legal aquilo ali Né E eu acho que muda mais disso aí ainda Outras mais simples Desde você farejar Uns itens ali no chão E outras que você tem que lutar Com inimigos E realizar algumas condições Tipo você vai encontrar Um grupo de inimigos E aí você vai lutar Com aqueles inimigos E você tem que sei lá Atorduar o inimigo Você tem que derrotar eles Antes do tempo E você tem que Colocar eles sob pressão Que é uma condição Que tem ali no jogo Então você precisa Fazendo essas três Você consegue mais bônus Você pode repetir Se você quiser Se você falhar em uma Por exemplo Você pode repetir As duas já vão estar concluídas Você não precisa concluir As três de uma vez só Por exemplo Então você tem Também essas condições Aí no mapa Então o mapa Tem bastante coisinha Assim até pra você fazer Descobrir Explorar E no mapa Também tem muitas coisas Que você encontra No chão Ali pra você Coletar E esses daí Servem de ingrediente Pra uma outra coisa Que a gente vai falar aqui também Outra coisa ali Mais ou menos Que tinha ali no original Que era você Ter tipo umas afeições Com os personagens Aqui a gente tem isso também Onde os personagens Tem tipo uma carinha De felicidade Você vai melhorando Tipo O relacionamento Com esses personagens E dependendo de algumas coisas Algumas situações Você vai ter Escolhas E respostas Isso vai melhorar Até a afeição Com aquele personagem Isso pode impactar Em algumas coisas Ali na história Eu não sei 100% Como vai ser o impacto Tudo disso Mas você tem Essa questão De você se relacionar melhor Com os personagens Da sua party Também é outro elemento Aí que faz parte Das quests Faz parte também Até da missão principal Do game Aí como um todo Outra coisa Que a gente tem É o transmutador Que basicamente Tá relacionado Com o mundo aberto O transmutador de itens Você pode transmutar itens Então você tem tipo Poção É o crafting Você pode craftar poção Com os itens Que você pega no mapa E você vai evoluindo Níveis ali De transmutador Então conforme Você vai craftando os itens Você vai ganhando Experiência de criação E conforme Essa experiência de criação Vai aumentando Nível 1, 2, 3, 4 Você vai ganhando Mais itens Pra você fazer Então você começa Com poção Depois você pode Craftar uma super poção E aí tem o Phoenix Down Que você pode utilizar O travesseiro Que serve pra você Descansar em alguns lugares E recuperar o HP Então você vai Desbloqueando umas coisas E é sempre importante Você tá craftando Inclusive Tem side quests Que necessita você Coletar alguns itens E craftar E as vezes Você precisa estar Ao nível do crafting Então ele Meio que se emaranha ali Com a side quest Pra você concluir Também Outra coisa que eu achei Muito legal nesse jogo Eu gostei É o tal do Queen's Blood É basicamente Jogos de cartas Assim como a gente tem O Gwent no The Witcher Sabe A gente tem o Queen's Blood Que é um jogo de cartas Conforme você derrota Ali Eu geralmente não me impacto Tanto com jogos de cartas Ali Eu ignoro Ignorei muito no 9 Por exemplo E eu ia ignorar Mas eu comecei a jogar Eu achei divertidinho O Queen's Blood Não vou entrar em muito detalhe Mas é um joguinho de cartas Você vai derrotando os inimigos Você coleciona cartas Melhores e tal Você vai ali jogando De acordo com as regras Do tabuleiro É legalzinho É divertido Eu fico as vezes Um tempinho perdendo Aqui no Queen's Blood Que eu achei ele divertido Bem No geral Assim De pontos positivos Aqui pro jogo Ele é bem legal O jogo tá bem divertido Eu tô curtindo explorar o mapa Embora esse side Quase não seja nada Muito mirabolante Nada assim do tipo É legal O combate tá gostosinho Tá divertido A história tá bacana As cenas de ação Eu tô achando muito legais Tem mudanças claras Na história Ali em relação Ao clássico Ou alguns ritmos Até em questão de Áreas que você vai alcançar Ali demora Às vezes muito mais Você vai fazendo coisas Coisas novas Estão sendo apresentadas Até agora eu não senti Muita enrolação No set remake Tinha alguns momentos Que você sentia Pô Aqui tá dando uma arrastada Mas aqui até agora Não tive momentos disso Tem momentos abertos Momentos fechados também De mapas mais fechados Ali do jogo Mas no geral O jogo tá bacana Tá divertidinho de explorar O combate tá gostosinho As habilidades As coisas que você tem Ali pra montar Suas builds e tal Tão bem legais Agora em questão ao lado negativo Do Final Fantasy Rebirth É que ele tem alguns pontinhos Que eu notei até agora O primeiro deles São a questão de pulo O Cloud ele não pula O que você pode fazer Você Por exemplo Você tem uma plataforma Você correndo com o Cloud E você encosta Ele vai automaticamente escalar Ou ele vai automaticamente Pular de algumas plataformas Isso Por exemplo Tem algumas plataformas Que você acha que dá pra pular Você vai E o Cloud fica travado Ele não pula Se ele é legal Você pular Sei lá Você ter uma penalidade Você caiu Você toma um daninho de queda Ali que seja Mas você não pode São sessões pré-meditadas Pro Cloud pular Isso Com o Cloud Até é de boa O problema é que a gente Tem o Chocobo E Pô O Chocobo ele é rápido Ele é meio que uma ave Você não tem essa opção De você dar umas planadinhas Pulinho É ruim com o Chocobo Seria legal a gente ter Pô Tô numa área meio alta Eu quero descer ali embaixo Pô Chego lá e plano Até agora Eu acho que não Não vai ter essa opção Nem mais pra frente do jogo Né De você fazer isso Em qualquer local Você ter aquela liberdade De você planar com o Chocobo Pelo cenário Né Isso seria Bacana Seria um negócio legal Você se sente um pouco limitado O meio The Witcher 2 Ali Né Não sei se mais pra frente Vai ter algum meio de locomoção Que vai facilitar isso daí Mas por enquanto Não tem Então isso me incomoda um pouquinho Porque a vez eu quero Pô Pular um negocinho com o Chocobo Ele não vai pular ali Se fica travado Tem que dar a volta E Né O outro ponto negativo É aquele mesmo Que a gente reclamou na demo Os gráficos Cara Eu tô jogando no modo Qualidade Porque no desempenho É pior ainda E ainda no qualidade Tem umas feiuras E assim É engraçado Porque é um remake Então o remake Geralmente tendem a ter gráficos Bem legais pra gente Embora o gráfico não seja feio Você sente uma discrepância Igual tinha no set remake Né A primeira parte Que pô O gráfico é bonito e legal Quando você chega Para uma porta Sem uma textura nenhuma Aqui as vezes acontece isso As vezes pô O gráfico é bonito Os cenários estão bonitos Ali e tal Você vai chegar e falar Com o NPC A mesa dele Pá É um negócio sem textura Feio E tipo Dá uma discrepância Não um negócio O gráfico no geral Tá ok Não O gráfico tá legal Mas tem umas partes Que tá ruim Eu acho que dá Um contraste muito grande Que você sente na hora Você olha e fala Nossa isso aqui tá feio Você vê Mesmo eu sendo um cara Que eu não noto tantas coisas De questão gráfica e tal Você sente essa discrepância No Final Fantasy Então o gráfico com certeza É um ponto negativo Pro jogo Mesmo no modo Aí qualidade Que ele fica melhor Que o desempenho Ainda assim É um negócio Que você sente Que impacta Ali pra você Né Mas Eu recomendo você jogar No modo qualidade Desde o início Eu acho que é a melhor forma Ainda assim Você vai ter essas coisas Mas se você jogar no desempenho Mudar pra qualidade Eu acho que você vai sentir Mas infelizmente O gráfico é um problema Assim no jogo No geral Cara O jogo tá bem bacaninho Tá bem legal Eu não vou falar Que bater o martelo Se vale a pena ou não Porque eu acho Que preciso zerar o jogo Né Eu quero falar mais Das primeiras impressões Mas até agora Aqui minhas primeiras impressões São bem mais positivas Que negativas O jogo tá gostosinho de jogar Tá legal A história tá fluindo bem A gameplay é legal O mundo aberto Não é ruim É legal É um mundo aberto Que não é nada inovador Assim claro Mas é um mundo aberto Legalzinho Dá pra explorar Dá pra brincar ali Tem coisa pra descobrir É satisfatório Fazer algumas coisas E tal E é isso Basicamente isso aqui São as impressões iniciais E o meu Analisando aí O Final Fantasy 7 Rebirth E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau